Bom dia, gente! Bom dia, Camila! Bom dia! Tá viva aí? Tô! Bom, são 8 horas da manhã, a gente acordou faz um tempinho e tem um passeio que a agência oferece pra gente agora pra conhecer um pouquinho os pontos turísticos da cidade e a gente vai. E vai aproveitar pra ela também. E aí vocês vão acompanhar, porque a gente nem sabe o que vai acontecer hoje direito, então acompanha aí. Já estamos tomando café. Cara, tem muita coisa típica aqui, é muito gostoso. A gente acordou um pouquinho atrasado, talvez, porque teve uma reunião da CVC. É na Cidade Alta? É, isso aí. E no Complexo Tontão, então acompanha tudo aí. E é isso. E aí Tchau, tchau E você que faz tudo isso? Aqui é uma cocada, é feito de coco, leite de coco, leite condensado e cacau puro É a melhor cocada, e quem faz sou eu que arraso O que vocês estão achando da cocada? Gente, nós compramos uma cocada A melhor cocada de todos É a gente coloca com leite de coco e cobertura de chocolate Sem forçando cacau Sem forçando cacau Música 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 Eu quero um desse, um bolinho, dois desses e um bolinho Bom Tá aprovado Vamos pagar essa cara É muito bom Música Música Agora a gente veio aqui pro Toto Música A gente vai almoçar Tá muito calor, tipo, muito calor E... Eles querem que eu dance depois, né? Quem me conhece sabe que eu sou o que? Que eu sou uma árvore pra dançar Então, quem sabe Música Customizamos o Alvadá já Pra amanhã No Al Agora é só esperar Amanhã não, né? Terça Não, é terça É terça Música 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 Estamos indo andando pra Sunset Caminhando um pouquinho Porque é sempre bom, né? Depois do nosso dia cansativo Não sei como que a gente tá tendo coragem de sair ainda Mas tudo bem Até meia-noite Até meia-noite Estamos um pouquinho perdidos Né? A gente não tá achando o lugar aqui A moça só falou assim Vai reto, vira, 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 esquerda, vira direito e vai reto Segue... A gente tá fazendo isso mais tempo Segue pra sempre Tipo, a gente só tá seguindo pra sempre Música 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 Música